Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal e espero muito que vocês gostem gente No vídeo de hoje eu vou arrumar essa uuuuh chuba, não é bucha não, essa jubinha do cabelo da Júlia Minha unha assim tá tipo uma farpinha, vou logo deixar a biquita só porque entra muito por isso E aí ó, a gente vai começar como Júlia? A Júlia? Hidratar, cortar, meu Deus, a Júlia quer cortar o cabelo Será que eu corto? Será que eu corto pessoal o cabelo dela muito ou pouco? Né Júlia? Muito, vem aqui ó gente Vem assim no pescoço, no pescoço, não, ei pessoal, eu vou cortar assim o cabelo dela, assim, não olha assim muito Meu Deus, ó, é, eu vou cortar assim mais ou menos assim Pra ficar aqui Porque o cabelo dela tá muito comprido, solta aqui Júlia Vai vir a bucha aqui ó, vou soltar Bora ver, bora ver, bora ver Opa, nem soltou, meu menino Olha aí gente, ó Quero mudar O cabelo dela é desse jeito, tá bem aqui ó, ó, lá no bucha Vai virar as costas aqui Tá desse jeito, o cabelo dela não é feio E ela disse que, aquele mais cachado ainda, acredita Aí ó, eu vou fazer a finalização com ela Ela vai falando, eu vou fazendo, porque eu não sei assim Não sei não, porque no tempo que eu tinha o cabelo cacheado não existia esse tanto de coisa não Como eu tava dizendo, pessoal, olha No tempo que eu tinha o cabelo cacheado, como é alisado, né Bem esticado mesmo No tempo que eu tinha o cabelo cacheado, não existia esse tanto de trem pra cabelo cacheado não No máximo era um óleo assim na mão Acredita? Que eles olhiam azul Aí a gente desistia, né, de ter o cabelo cacheado Porque Eu não tinha muita coisa pra cuidar dessas coisas aqui Aí, Júlia não vai hidratar com aquele não, na sala online Ela quer hidratar com esse aqui, na turré, ó Gente, qual que que é o hidrato? Peraí Porque tem outro aqui que ela usa bastante, ó Esse aqui, ó Tá quase acabando e ele é de melancia Esse aqui é cheiroso, ó Tu já usou esse aqui, já? Não Não? Esse aqui é... Então eu vou fazer assim Hoje eu vou usar aquele... Qual, Júlia? Esse, né? Nós vamos usar esse e depois eu vou usar outro dia Eu uso aquele lá, pra gente ver o resultado, né? A diferença Júlia, lá, ó A bagunça Meu Deus! Então, pessoal Ela vai agora Lavar o cabelo, né? Com shampoo Júlia, cadê o shampoo? Bora lá ver Ó, pessoal A bagunça Olha, eu tenho esse tipo... Mãe, pessoal, tá... Acabou, acabou Vixe! Só tem creme aqui, né? Ó Esse aqui é condicionador Esse aqui é um creme lama negra Que é assim que eu... Eu tirei o loiro do meu cabelo Eu usei esse bem daqui Esse aqui É esse mesmo aqui, gente Que eu tô usando, ó Da... É Calter Restore Da Forever Liz E o shampoo agora eu tenho que caçar Deixa eu for na roça, né? Sim, tá! Urra! Ó, e tem esse bem daqui, ó Esse shampoo é tão bom E esse aqui Tá muito mesmo Assim, ó Pouquinho Bota água Então, vai, Regina Esse bem daí mesmo, tá ali? Esse? Não, o outro roxinho Esse aí Nós vamos usar esse E esse aqui Tira aqui a foto na capa A gente tá com o oião aqui com medo E aí, pessoal, ó A beijada tá bem grande E... Eu vou cortar Não sou cabeleireira Eu sou só uma amadora Que gosta mesmo de estragar cabelo Tô brincando Caralho, antigamente eu cortava o meu Mas aí foi dando B.O. Meio que eu cortava com B.O. E eu desisti Tá assim, gente Como vocês veem O cabelo dela Cada pessoa, né? Ó, o cabelo dela É a raiz do cabelo dela Basta assim, Julia Aí, gente Eu tava mostrando A raiz do cabelo da Julia É quase já É bem quase lisa já Se corre longe Ser lisa, lisa Mas é bem baixinho Então, eu quero finalizar O cabelo dela Porque ela quer o cabelo Bem encaixado Bem alto mesmo Eu vou dar um corte Fazer um corte no cabelo dela Mãe, vai ser reto Do que jeito Ou vai ser assim, ó? Não O cabelo vai ser Reto Vou fazer um corte No cabelo Não vai ser assim Reto, reto Não, vai ser meio oval Ok? Uhum Ah, que susto O cabelo cacharabou Que não tem esse negocinho Fala um fiozinho aqui É por lá A gente depois consegue, né? Agora eu vou acertar o cabelo dela Não vai ser É por aí? Ó P Voice É por aí Nesse É por aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eita gente, olha o tamanho desse cabelo Oi Mara Olha como é que ficou meu cabelo Gente, eu amei Amei Jesus da glória, eu cortei o cabelo da menina Muito Quase que eu deu enfarte É pouco Agora já chega né, depois vai ser projeto cabelão né É Lá na cintura Pois é, mas a cintura tá bem aqui em cima Ai ai Dá uma pano ali ó gente A senhora Gente ó Troquei hoje em 9 horas da manhã Eu sempre olhei pra lá Não falei assim não Tá melhor assim? Tá gente Foi ao vivo Foi ao vivo Gente, gostei muito Agora me vai sinalizar Senta pra lá Mão na massa Meu Deus E olha que é massa viu Aí ó E como eu não sei de muitas coisas Eu acho que eu tenho que colocar as pernas Sentada mesmo sem cruzar as pernas Ó Vai ser bem assim Com esse creminho aqui ó Puxa o zoom Puxa o zoom Puxa o zoom Puxa o zoom Gente, começando com essa gotinha de creme aqui ó Ó Meu Deus do céu Pobrige Bora, não, tô brincando Vou logo maciar já Dentro dos cabelos Tem que passar a cara E parte Júlia vai dar um creme Um creme Ui Fala aqui Olha gente Começa as coisas Sem nem se preparar Ó Eu amei Gente, que na frente Ó Ó Ó Ó Ó Tá aqui Tá dentro do banheiro Eu peguei errado Ó Eu vou usar essa escova ó Que eu comprei Agora tem que dar prestígio Né Ai Então pessoal Vou apostar aqui um pouquinho pra cá E Vou começar Deixa eu ver se tem pioi Mãe Gente, eu tenho pioi então, tá? Eu tenho muita vergonha Hã? Menino Menino Quem nunca fez pioi na vida Que atira a primeira pedra Na câmera do telefone Segura aqui, Júlia Meu Deus, não vai dar nada isso aqui, ó Mamãe tem que dar alguma coisa Tem que ser assim, é? Não É Tá ficando bom Meu Deus Ó Viu a segunda coisa Mamãe, ó A cara tem que ser ameixa Aí tem que ir fazendo enroladinho Hum Júlia, mas tá ficando bom, ó Não Não Eu quero de jeito não Eu quero bem enrolado de meio Enrolado Ai, você tá fazendo enroladinho É o barulho, mas não tá Aí você vai fazer assim Aí você vai cortando assim, vem Uhum E vai fazendo enroladinho Olha os lados Carre assim, mãe É dedo liso ou o que mesmo? É dedo liso Dedo liso é assim Desculpa, mas não consegue colher Não é, mãe Olha o que eu falo Nada com nada Tá olhando pra fazer uma franja Bem curta Franja? Tu ia ficar parecendo aquela pessoa dos anos 70 Meu Deus do céu, mãe Meu que brinco E eu ia colocar o teu pai pra escola ainda com ela Mamãe Eu botaria gel Segura a mulher aqui, ó Essa daí não precisa segurar, não Faz aqui, ó Tá passando bastante creme, né, mãe? Aí quando vai vir a mulher, o creme passou Meu Deus, eu tô esquecendo o creme É um pote de creme, pelo amor de Deus Não, esse aqui não tá valendo não, ó Ai, mãe Você vai ver o cabelo mesmo? A mãe finge de cabeça Pega Gente, eu já senti uma olhadinha Segunda verta, hein? Mamãe, pra saber se tá hidratado com creme Tem que amassar assim e se fazer banho Porque tá bem hidratado Olha aí Tá? Tá Então por isso que o cabelo é que nos creme tudo, hein Já sei, minha querida Gente, pra essa vacina chapinha, ó Vai ver se que agrava ou que vai pintar É porque essa escova, ela é oca Tá vendo? O cabelo dela, como tem a raiz baixa, gente Tem que pentear bem assim, ó Pra cima Eu nem sei se é assim É assim mesmo, mamãe Parabéns Tem que pentear pra cima Assim, fazer bem nas todas Fazendo um roladinho Menino tem que ficar sem lavar o cabelo Agora é um mês Pra recuperar esse creme perdido aqui Viu, pessoal? É um mês sem lavar o cabelo Pra recuperar esse creme perdido aqui Meu nome Jesus tem misericórdia Então eu acho que esteja intacto até amanhã Gente, eu já comecei o outro lado Opa E pelo meu visto Vai ter que ficar um mês Vai ter que ficar um mês e não acabei Pra recuperar esse creme Deu, me livre, mãe Aqui, ó Vou lavar amanhã e depois Ai Gente, eu não sei que dia que minha mãe vai lançar esse Ó, lançar É hoje É hoje que vai lançar o vídeo Ó, ela faz o barulhinho e depois enrola Bora ver quando secar, né, gente? Ninguém inventou isso aqui mesmo, hein? Pelo amor de Deus Mab, pelo amor Gente Agora patrocina a Mab Essas meninas que estão aí te copiando Quem? A mãe, que ela vai fazer Vai gastar creme, pega Ai, mãe Gente, quem não conhece a Mab É uma youtuber Que é patrocinada por vários tipos de creme E ela faz Ensina penteado Ensina como finaliza Faz a rotina Reforma a casa dela Bem legal ela Tá proibido Mab Isso aqui desde casa Pelo amor de Deus Gente, é porque ela usa bastante queimar Também pra quem é patrocinada Gente do céu É muito creme E a mãe tá ainda tentando economizar Tô tentando economizar aqui, né? Nem economizar É economizar mesmo Economizar Meu Deus Não tem que brestar, não Gente Gente, ficou bem curtinho, né? Eu amei Nossa, tu parece que eu tô cara Pareca de sombra ceia Queria que minha pele fosse assim, ó Gente, deu pra perceber Esse altinho e esse daqui, ó Deu pra perceber bem pouquinho E parece que esse aqui tá mais curto, gente Não é porque eu tô cabeça torta É... 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 é porque também tá a partir daqui um pouco de lado, né? É Por isso, dá um... É, então se tá a partir desse lado era pra ficar mais... Então é isso que tá mais curto, ó Que era pra ficar assim, né? Era, gente Entendeu, cara? Entendeu, né, Júlia? Não tem laterabilidade da escola não, né? Uhum Gente, a Mami, ela usa muito creme Muito creme Muito creme Só pra cada mecha Cada fio de cabelo Ela usa uma mãozada de creme É uma misericórdia Manda aí Um pote pra nós Sim, eu mando um pote pra nós Pra mim dois Ainda é uma sofrinha É não, minha filha Você é linda Olha o meu lindo meu telefone Ah, é o telefone só quer Rui, então Que não mostra minha beleza Que não mostra minha beleza Claro, mas o telefone bom Que mostra toda a naturalidade Me dá pra comprar o Pebinho pra mim Ó Bora secar, né, gente? Agora eu passo mais um quilo Agora eu passo mais um quilo de creme, né? É doido Negativo Vai passar creme aqui Mas, gente, ó Acabou com o pote de creme, ó Mas também Tá menos que a metade, gente Ó Não, eu já achei Que pra ela não quebra essa brincadeira aqui, não Ó Tô zagado Ó, gente Bem Ok Money Ok Money? Que é isso? Bem, é... A... 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 Auxifit Esqueci o nome Tá bom, né, Júlia, agora? Tá maravilhoso, mãe Bora Bora, agora já chega Chega Ó Mentira 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 Ah Júlia Eu só volto Eu só volto só mesmo Deixa eu virar Bem assim Para a luz Aí, ó Eu só volto Eu só volto Só mesmo agora Pra finalizar Pra vocês o vídeo Aí o corte ficou assim, ó Ficou bonito, né? O corte Ficou assim um pouquinho Cabelo Cabelo Eroleira Minha mãe Pois é Então Eu vou finalizar aqui Finalizar agora E depois eu volto Só pra mostrar O resultado final Tá, gente? Ó Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Ativar o sininho Das notificações É... Menina Ativar o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Viu, gente? Segue a gente lá Pelo Instagram também Que a Júlia sempre É... Ela dá uma invadida Lá no meu Instagram Ela aparece por lá também Viu? Então Tocou o dedo no like aí E agora eu volto Com o resultado Depois que secar, né? Pra vocês vai ser O piscar de olhos E pra nós Que vai ser duas horas Bom, gente Olha esse resultado Muito feliz Ó atrás Não, gente Se for parar Pra abrir assim No meio Nem tá totalmente Totalmente seco, né? Eu falei que logo anoiteceu, né? Tá sequinho, sequinho, tá? Deixa eu ver aqui Tá sequinho, sequinho Tá sequinho, sequinho É porque dá um aspecto Assim de molhada Eu tava achando Que nem tava Por causa do creme Gente Ele ficou bem curtinho Gente Do céu Olha esse zoom Meu Deus Gente Eu falei pra minha mãe Cortar mais aqui na frente Tem pra ficar Tipo uma franja Gente Ficou curtinho Vira assim De perfil Assim De ladinho Assim, ó Gente Olha, olha Esses cachos Ficou Não O creme Se dá mesmo Com o cabelo dela, ó E não tá molhado O cabelo dela, gente Tá seco Seguinho mesmo, ó Muito bonita Gostei da finalização Do cabelo, né? Júlia Agora não sai muito Com o cabelo molhado Mas Que eu tirei da tarde Eu botei base Nas minhas unhas Tá pensado A vinte e oi Aqui, ó Oi, vou tampar a minha Ainda vou arrumar a minha Pois é, pessoal A gente tá aqui dentro do quarto Que já tá bem de noite Ficou muito bonito Ó, gente Ficou Meio bonito mesmo Ó O cabelo dela É porque já tem a raiz Bem baixa Então Não é qualquer caixa Que segura, viu, pessoal? Vou montar o desconto Gente, agora eu vou passar Um mês sem lavar o cabelo, né? Era só brincadeira, gente É porque eu mais a minha filha A gente gosta muito de brincar Tirar Gracinha a gente, né, Júlia? Gosto muito de ficar falando besteira mesmo Só nós duas Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Comenta, compartilha É Espero que vocês tenham gostado Dos cachinhos e do corte O pessoal já tava começando Me desesperado com aquele corte, viu? Eu já tava assim Desesperando Porque eu não tava conseguindo Mais achar o tamanho aqui, né? Do ombro até lá Na pontinha que eu já tinha cortado E eu já tava assim Ficando desesperada Mas até que deu certo, né? Ó Ficou perfeito O cabelo da minha nega E é cheiroso Cheira melancia Esse creme Depois Eu vou deixar Tá aí, Júlia? Tá É porque a gente É grava com a frontal Mas é esse aqui, ó Kids Vou deixar na fotinha Quando eu for editar aí, tá bom? Ele é muito bom Se dá bastante no cabelo dela Eu acho que Será que ela vai se dar, Júlia? Bora ver, né? Então lá, pessoal Esse foi o vídeo, viu? E não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Se você não for inscrito Tchau e até o próximo Tchau 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 Obrigado.